Olá, meus queridos, seguimos mais uma vez com a nossa terceira e penúltima aula desta parte, com as boas práticas 1. Os objetivos da aprendizagem são entender como se relacionam ações importantes para se ter boas práticas no atendimento e relacionar boas práticas à empatia e resolução de questões. E vejam bem, meus amigos, atendimento não é só uma questão de perspectiva, é rotina, é reconhecimento, é boa prática, bem aplicada e pensada. Superar expectativas, depois que as identificamos, se torna um processo, algo que pode ser planejado e buscado profissionalmente. Essa atuação profissional nos permite alcançar altos níveis de satisfação, novos negócios e recomendações. Ter clientes satisfeitos envolve muitas questões para a manutenção daquilo que fazemos como negócios, presencialmente ou online. Saiba desde e já que existem todo tipo de boas práticas, exatamente porque existem todo tipo de negócios e pessoas. Não busque por padrões, busque por referências e exemplos em seus próprios contextos. É daqueles casos em que vale mais a pena desenvolvermos nossos modelos e costumes, onde e com quem atuamos. Ainda assim, é importante saber que é possível achar com certa facilidade modelos para atendimentos online e presenciais. Veja as pessoas ou negócios que fazem aquilo que você gostaria e são referência na coisa e tome suas notas. Após isso, pense bem em quem você tem como público ou aqueles que gostaria de impressionar. Lembre de começar pelo porquê e logo descobrirá bons caminhos para sua atuação ao atender. Construir boas práticas se trata de conhecer seu público e saber quais as melhores formas de aproximação e tratamento quanto às suas questões e necessidades. Tudo isso nos remete ao que temos por abordagens principais aqui. A empatia no atendimento e a busca por resolver as questões que nos apresentarem. Cada uma delas apresenta passos importantes para que se concretizem, por isso devemos estar atentos a esses passos para que suas abordagens façam parte de nossas boas práticas. A empatia leva em consideração o tempo e a atenção investidos no atendimento. Quando estiver com uma pessoa, esteja com ela. Não finja, não adianta. Dá para notar quando não queremos estar com alguém. Um bom atendimento começa com uma boa aproximação e o estar presente de corpo e mente. É como um bom namoro, se não houver consideração, não haverá relação. Atender uma pessoa por vez e com tal sorriso na voz, pois cada pessoa está sendo atendida pela primeira vez por você naquele dia, provavelmente, ainda que para você seja quincogésima. Para o cliente, a alegria do ser notado, apreciado e atendido. E, em suma, a boa recepção leva ao bom atendimento. Parece até algo besta, mas isso é um atendimento humanizado e personalizado. A partir daí, leva-se em conta quem é o cliente, suas preferências, horários, conhecemos os seus tons, o seu humor e costumes quando lidamos com ele mais uma vez. Uma relação se estabelece levando em conta um atendimento. Resolver as questões, por sua vez, é agir como se fôssemos um saque particular, um suporte ou atendimento ao cliente. Faça o que puder com o que tiver naquele momento. É simples assim. Agora, a capacidade de resolver, no entanto, é que pode ser a complicação, pois ela envolve ser proativo, se antecipar às necessidades, ter respostas para além de um roteiro pré-estabelecido, fazendo com que o cliente se veja satisfeito com a coisa no final. Tem que ter boas soft skills ou habilidades comportamentais, e é isso que pode ser complicado. Trabalhe o seu perfil e verifique as suas competências. O atendimento deveria gerar costumes e rotinas simples, tão simples, que você consegue executá-las automaticamente. Depois disso é que você deveria, aos poucos, personalizar, passando a agir conforme a situação. E isso é adaptar-se. Novamente, dizemos que é importante para a capacidade de resolver questões. A proatividade, a antecipação de necessidades, saber agir com o roteiro e, para além dele, se adaptando a diversas e novas situações. A partir disso, é bom, necessário e, mais que possível, criar uma maneira de atender que seja a sua cara, que leve em conta sua marca pessoal, o nível de satisfação dos clientes e recomendações que conseguirá. Boas práticas no atendimento levam em conta ações que requerem treinamentos muitas vezes, pois elas são, sim, exigentes. Consideram nossas habilidades comportamentais e atitudes frente a muitas questões técnicas, dúvidas, a consideração que damos a cada cliente em suas particularidades e atendimento ao longo do tempo. Eu espero que você fique mais atento com isso. Atender não é a parte mais fácil. Recebemos muitos não. E é preciso ter muita resiliência para entender bem, para atender bem, vez após vez, experiência após experiência. Se aprende muito, porque se faz muito nesse meio. Se você não é um profissional do atendimento, leve em conta os que são. Apesar de que, se você está ouvindo esse podcast em especial, deve estar tentando entender mais um pouco sobre o assunto. É uma atividade que pode ser cansativa, porque o tempo todo nós falamos e ouvimos pessoas. Isso todo santo dia, né? Para quem é da área. Então são diversos humores. Você tem que pensar sempre no que fazer. Você tem que pensar sempre em como você deveria direcionar ou orientar aquele atendimento. E, bom, por hoje é isso. Saiba que você pode contribuir com o nosso podcast também. Eu tenho os meus canais no YouTube e também uma conta no Instagram. Tá com o meu nome mesmo. E eu tenho os links aqui pelo Anchor. Entre em contato quando quiser. Compartilhe suas experiências. A gente pode armar uns quadros legais aí também. Conforme tenha aprendido algo de importante ou de interessante, vai pegando, vai compartilhando o nosso material e conteúdo. Ou mesmo veja como apoiar novos programas e treinamentos para que façamos uma qualificação maior aqui online. A minha formação é em administração e finanças, caso eu não tenha falado. Sendo que eu trabalho também com educação. Especialmente a profissional. Mais uma vez eu agradeço aos que têm ouvido e participado do podcast ao longo das semanas. Eu estou pensando ainda em como lidar com conteúdo e desenvolver um material com assuntos cada vez mais consistentes e relacionados. Até com base nos meus próprios projetos. Mas estamos abertos às novas ideias também. Se quiser que abordemos algum assunto em especial, ou quero um professor particular para te servir de mentor, estamos aqui. Só entrar em contato. Até uma próxima minha galera.